A ideia de fazer o livro surge em 2004, 2005, o livro sai em 2013, portanto sete ou oito anos depois. Não quer dizer que eu tivesse estado o tempo todo a trabalhar só nessa investigação, fiz outras coisas pelo meio, mas de facto foi uma investigação demorada, o que a própria vida de Mário Soares, que é uma vida muito prolongada e muito cheia de acontecimentos que abrangem o período da ditadura, o período da democracia, o período da transição, que é o período chamado PREC, processo revolucionário em curso de 1974, 1975, em que Mário Soares tem um protagonismo decisivo, fundamental para o futuro democrático de Portugal, e portanto há de facto muitos episódios, muitas coisas, e era preciso investigar muito, falar com muita gente, consultar a documentação. discussão, isso demorou esse tempo, mas depois o processo de escrita concretamente do livro demorou para aí, à volta de uns dez meses. Uma pessoa com uma grande bonomia, uma grande paixão pela vida, isso sendo a política não como uma obrigação ou um dever, mas como um prazer, e portanto esse aspecto é fundamental. Um grande contador de histórias e uma pessoa aberta no contacto pessoal, embora depois tivesse a preocupação de controlar um pouco aquilo que era a sua própria narrativa biográfica. Será talvez a personagem política mais importante de Portugal no pós 25 de Abril, e isso deve-se justamente a esse jogo de alianças que ele foi fazendo, que lhe permitisse estar sempre, digamos assim, na crista da onda, no que respeitava à evolução da política. Mário Soares, apesar de ter dedicado praticamente toda a sua vida à política, não deixou, por causa disso, de querer viver a vida da melhor maneira possível, com todos os prazeres, de uma forma que eu posso dizer até idonista. Ele conseguia ter tempo para, concretamente, para fazer as suas reuniões, seus contactos, natureza política, desenhar as suas estratégias, e ao mesmo tempo, por exemplo, ter sempre disponibilidade para poder estar com as suas amantes, as suas relações exterconjugais, que foram várias e que eu falo delas no livro. Para mim era inevitável ter que falar disso. E ele disse-me, telefonou-me, furioso, quando o livro saiu e disse, não, mas você não sabe que eu sou um homem casado. Amei sou por homem tribunal até por causa disso. E ele disse, olha, mas é que isto é como as biografias dos Reis e das Rainhas, que saem aí, são publicadas e é inevitável, nessas biografias, falar dos amores secretos com destinos dos Reis e das Rainhas. A única diferença, o senhor também foi chefe de Estado, como eles, não é? Agora estamos em República, mas continua a ser a figura do chefe de Estado. A única diferença é que o senhor está vivo e eles já morreram. A única vez na vida que ele admitiu poder sair de casa, portanto, separar-se da sua mulher e viver com outra pessoa, concretamente com essa amante, foi justamente quando teve essa relação com essa jornalista americana, com quem, ao que parece, numa viagem que fez aos Estados Unidos chegou até a viver com ela durante alguns dias. Quando o livro saiu, também enviei um exemplar à mulher, Mário Soares, a Maria de Juiz Barroso, e ela tornou-me a agradecer o livro e disse-me uma frase que eu guardei como sendo uma atitude muito curiosa que ela teve perante este trabalho. Ela disse-me, é um livro escrito com muita honestidade. Depois de eu ter ouvido isso, fiquei mais descansado em relação àquilo que eu tinha escrito. Entrevistei António Costa para um projeto diferente. Ele contou-me essa célibre visita que fez a José Sócrates quando estava em detenção na cadeia, no estabelecimento prisional de Évora, portanto, depois de ter sido detido em 2014. E praticamente, diz António Costa, ele não teve sequer oportunidade de trocar palavras diretamente com José Sócrates, minimamente para apurar o que é que realmente se tinha passado. José Sócrates podia adentrar alguma coisa sobre o que estava a acontecer. E, portanto, António Costa interpretou isso como uma espécie de uma armadilha que lhe tinha sido montada, justamente para ele aderir, digamos assim, a essa versão de Mário Soares, sem sequer ter tempo de refletir um pouco sobre o assunto. E depois, no fim de tudo isso, contar essa história, António Costa diz-me que aquilo provava que realmente José Sócrates tinha enganado a ele e tinha enganado o PS. Agora, a partir daí, pode-se tirar as conclusões que se quiser.